Música Olá meninas e meninos Olá meninas e meninos, é nós de novo Hoje é sábado de sol Comprei um caminha Hoje não foi sábado de sol Hoje foi sábado de nuvem Bateu o solzinho, o solzinho foi assim Sumiu Sumiu Você não bebeu, eu sei disso Gente, não, a gente já está brincando Eu sei, eu estou zoando, porque ela não bebeu É, exatamente É que eu não comi ainda não Eu cozinhei as coisas, nós já gravamos todos os vídeos Aí nós íamos fazer as aberturas Tipo, eu não comi ainda, gente Só estou com o café da manhã e já são 7 horas da noite Nem vou falar nada, mas tudo bem Então nós íamos ensinar, lembra aquela salada Que apareceu no vlog, que vocês iram lá Que estava com mamis Eu até expliquei por alto como fazia essa salada de couve-flor Com vinagrete Mas fala, Debbie, grava, explica, ensina Então a gente A gente ensinou Vem trazer, também fica aí separado no canal Para quem estiver buscando um jeito diferente de fazer couve-flor Muito diferente Essa é uma dica de mamis linda, maravilhosa Espero que vocês gostem Então lápis e papel na mão Bora lá Gente, coloquei a couve-flor para cozinhar Só soltei ela dos buquês Tá vendo? Você só solta ela dos buquês Higieniza bem Coloquei aqui na panela com água e sal Agora que eu espetar a faca E esse cabinho dela branco Tiver bem macio Eu vou desligar o fogo e vou deixar esfriar Para a gente dar o procedimento na nossa salada Mas ela tem que estar totalmente fria Quem quiser também pode fazer à noite E deixar cozida à noite Escorre Deixa esfriando E no outro dia vai seguir o procedimento que a gente vai ensinar Mas eu vou deixar ela esfriando Porque está bem frio o tempo Então ela vai esfriar rápido Depois que ela estiver cozidinha Eu vou desligar, escorrer E vou deixar ela esfriando Porque como está frio Vai escorrer bem rápido Vai esfriar bem rápido Tá legal? Então, ó Tá aqui água e sal Cozinhar até ficar macio Gente, já subiu vocês um pouquinho Aqui, ó Para pegar mais Estamos gravando em HD Então fica tudo meio estranho Para a gente Bom Nossa couve-flor já está fria Tá vendo? Inteira Tá? Aí eu vou deixar ela ali do ladinho Que eu vou mostrar os ingredientes Tá? Essa salada pediram muito Porque viram no vlog Lá quando minha mãe estava aqui Minha mãe que deu essa ideia Que ela faz a couve-flor assim E eu mostrei Até expliquei no vlog Como era mais ou menos feito Mas nos pediram Então Aqui tem uma couve-flor Como vocês viram Que eu coloquei na água com sal Aqui a família for grande Faz mais Lógico Para essa couve-flor Eu estou usando Um tomate picado Meia cebola fatiadinha Meio pimentão Aqui é aquele pimentão amarelinho Vermelhinho Quem quiser pode usar o verde Qual você gostar Pode até pôr os três Azeitona a gosto Cheiro verde a gosto Aí ali vai ter sal Sal, pimenta, orégano Vinagre e azeite O que eu vou fazer O que eu vou fazer? Câmera Sabe? Já tá Já cheguei Câmera Vê gente? Vou colocar todos esses temperos aqui Ah que parte difícil Uma cebola se suicidou Uma cebola se suicidou Ela não quis participar da brindade Não, não quis Só que gente O sal eu não coloco agora Por que, Deve? Porque o sal Ele vai Esse tomate aqui Ele vai ficar aguado Então o que eu faço? Eu misturo todos os temperinhos A pimenta Orégano Vinagre Limão Também fica muito gostoso Bom, o tempero que vocês gostarem Por um vinagrete Aí gente Eu não ponho o sal agora Eu deixo o sal em cima da mesa O saleiro Na hora que a pessoa for comer Ela coloca em cima da salada dela Porque vai sorar Né? Então por isso que a gente não põe agora Agora eu vou pôr pimentinha do reino Tcharam Vou pôr muita Porque nem eu e nem o Ian Somos falando Não, não somos só Vou colocar um pouquinho de orégano Só pra dar aquele toque de vinagrete Uhum Vinagre A gosto Põe bastante gente Quem quiser pode pôr ou vinagre ou limão junto Tá? Quem não gostar de vinagre pode pôr só o limão O nosso azeite Tcharam Ó E eu vou colocar Vocês sabem que eu adoro Uma colher mais ou menos de mostarda Quem quiser pode usar até aquele em grão aqui também Uhum Como uma delícia A gente vai agregar esse vinagrete aqui Nossa, já tá bom só assim Lembrando, eu não ponho sal agora O sal se coloca na hora de comer Ok? Se você colocar sal agora que vai acontecer Vai sorar o tomate Azeitona aqui também já tem o sal Às vezes gente, eu nem ponho sal Porque dependendo quando eu ponho a azeitona A azeitona já é salgadinha Eu já ponho mostarda Que bem ou mal já é um tempero Uhum Então às vezes eu nem chego por sal Aí é a gosto mesmo Vou colocar nosso Tcharam Nossa couve flor linda e bela Sim Agora mexe gente Mais delicadamente Porque senão a gente vai acabar destruindo A couve flor A couve flor E não é o que a gente quer A gente quer deixar ela inteira aqui ó Ela agregada com o negócio Quem quiser pode pôr molho inglês Quem quiser aliás Pode pôr ela numa travessa E jogar esse vinagrete por cima também Sim Pra não precisar mexer tá Mas eu tô fazendo igual eu fiz Quando minha mãe tava aqui Foi desse jeito Ó Muito Isso daqui gente Com churrasquinho Ou com arrozinho e feijão Já tá ótimo Agora eu vou pegar Minha travessa de vidro Aliás Ele já tá bem Acho que cabe Vamos ver Colocar aqui Eu vou pôr numa travessa Pra ficar bonito pra vocês Tá gente Que geralmente eu deixo não Na tigela Na própria tigela mesmo Que eu mexo Mas lógico Um churrasco Receber alguém em casa Faz bonito Que nem eu tô fazendo aí ó Né Até mesmo gente Porque a gente tem preguiça De lavar tigela Mas fala se não fica bonito Uma mesa bem arrumadinha Maridão pros filhos Pra você Porque a sua família merece né Exatamente Então fica A gente tem preguiça De lavar travessa Vai ficar muito bonito Vai ficar muito bonito Fica mesmo Ó Aí eu tô Tô Nos buquezinhos Vocês tão vendo O vinagrete Eu tô segurando um pouco ali Agora Eu vou jogando Esse vinagrete por cima Quem gostar de coentro Quiser pôr Pode pôr Quem não gostar De alguma coisa Tira Exatamente Faz o seu tempero Gente Aqui é a base De como a gente fez Aquele dia Que vocês viram Que vocês ficaram Tudo eufóricos Nossa gente Que maravilha isso É uma forma diferente Minha mãe falou Você viu como que eu faço Com o vinagrete Eu falei como Ela eu tô fazendo Assim assim assado Falei Ah então eu vou fazer É Pra experimentar E a gente tinha tudo Aqui em casa Sim A gente tinha tudo E a gente acabou fazendo Pra experimentar com mamis Ó Raspa tudo Não deixa nada Pronto Ó Aí na hora de comer Põe o salzinho em cima Isso mesmo Vou dar uma arrumadinha Nos buquês Pra ficar mais em pézinho Aqui ó Pra ficar bonito Na fotinha Pra vocês aí verem Ó Dá uma levantadinha Esse aqui tá se enroscando Com o outro aqui embaixo Vira meu filho Não quer virar Quer ficar de bumbum Pra baixo Ficar de bumbum Pra cima 10 a 0 pro buquê Muito Que nem o Ian Fala Bota aí a sua risada Deixa a risada aí Pronto gente Ó Deixa eu mostrar Aqui Aqui Fica coloridinha E fica super gostosa Ó Vou pôr um pouquinho Pro malvado provar E já venho Ó Então né Vai lá o pratinho Eu enfeitei com aquela pimentinha Biquinho que não arde Ó gente Vamos lá gente Quem quiser pôr essa pimentinha Ou não Fala parte O Ian não quis pôr sal Não porque eu acho que vai ficar bom Vamos ver Vamos ver Que a couve-flor também Já foi cozida em água e sal Mais azeitonas Outras coisas Muito bom gente Tá vendo Não precisa mesmo do sal Com uma carninha Um franguinho Um peixinho É tudo de bom Olha lá ó Fica maravilhoso Eu quando fiz aqui com o Mami O Ian adorou Ele falou Agora faz só assim É verdade gente Só faz só assim agora Que a couve-flor Gente fica muito boa Com esse vinagrete Faz aí que vocês vão adorar Receitinha de Mami Dica de Mami Quando ela tava aqui Muito boa Muito boa E não se esqueçam de ir lá no canal da Mami Que Mami já abriu o canal Que tá canal da Mami Se inscreve Sempre tá o link aqui na descrição E no final tá a fotinho dela Que fica uma bolinha Com o círculo do roxinho dela E uma bolinha com o círculo do canal da Bia Nossa gente uma delícia Então façam se você gostou Dá joinha Dá joinha Não esquece de joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos E até a nossa próxima Tchau Ah gente Lembrando O legal é deixar essa salada De um dia pro outro também Fica bem gostosa Ela apura mais Eu no dia que a gente fez aqui A gente comeu tudo no mesmo dia com a minha mãe Porque é bom demais Então beijos Tchau 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 Tchau